Música Olha só meus amigos, estamos nesse exato momento no pronto-socorro municipal, plantão veneno. As cobras estão ativas, mas nessas cobras humanas que tem aqui na cidade não, viu? Dessa vez a cobra mordeu o pombo, é rapaz, queria saborear o pombo. Lá no povoado Sapucaíba, fica ali nas proximidades da Vila Santo Inês e Alto Bandeirante. A situação é o seguinte, o pombo estava sobrevoando, andando de boa e aí no escuro, na escuridão, falta de iluminação pública. Ele pisou na jararaca, a jararaca crau no pé dele e do outro lado ele pisou novamente a jararaca crau no pé dele. O pombo acabou de dar entrada aqui no pronto-socorro municipal, sentindo fortes dores. A nossa equipe de reportagem conversou com a pessoa que estava lá no local e deu todos os detalhes. O pombo está em estado grave, foi mordido duas vezes por essa cobra. E a cobra o pombo trouxe, os moradores tiveram que matar a cobra para trazer, para poder os médicos aí poder aí fazer. Vamos conversar aqui agora com um cidadão que preferiu não ser identificado. Ele que acabou socorrendo, né? Esse cidadão que vocês estão vendo aí nas imagens, o pombo. O pombo, por muito pouco, a jararaca não cancelou ele e não jantou o pombo, né? Fala de boa aqui para o Romarinho, como foi essa situação aí? Rapaz, ele estava passeando na estrada lá no Sopacaíba, aí acabou ele passando lá na estrada e a cobra picou ele de um lado. Aí para matar a cobra, ele pisou no outro lado, aí outra mordida nele. A cobra mordeu ele. Aí ele matou a cobra e está aqui no hospital que tem uma medicação aqui. E trouxe a cobra? E trouxe a cobra na sacola, na mão. A jararaca? A jararaca, do rabo seco. O rabo seco. Isso, que ele mata, mata, mata. E queria matar o pombo, nosso amigo lá do interior, rapaz. Como é que pode acordar dessa? O pombo é bastante conhecido lá. Bastante conhecido, rapaz, lá. Todo mundo gosta do pombo lá do bairro. Hoje eu trouxe ele aqui para o hospital para tomar uma medicação. O pombo estava sobrevoando na rua e a jararaca chegou. Queria morder o rapaz e mordeu, mas ele está aqui. Duas mordidas da jararaca no pombo? Duas mordidas no pombo. No pé, no pé. Ele vinha sentindo dores no caminho de lá para cá? Vinha, bastante. E fala no pombo? É, muita dor na perna, dor na perna, dor na perna. Meu está em inchaço. Ele ainda tomou uma dose ainda para... Nargou uma cachaça no ferimento ainda para ver se aguentava até chegar aqui. Ele está aqui no hospital aqui agora no momento. Graças a Deus que o pombo chegou vivo. Graças a Deus. Vai sobrevoar ainda, né? Vai, vai. Ele não vai voar ainda muito, muito muito. Trouxe a jararaca. E trouxe a jararaca na sacola aqui. Do rabo seco. Do rabo seco. Do rabo seco. Tchau, tchau.